Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde, estamos quase descobrindo para onde lançou, estamos quase lá, 60 episódios já quase e ainda não descobrimos, mas beleza, já tenho já um reservatório inteiro já de, ou seja, 5 toneladas de super resfriante, 5 toneladas já de super resfriante, com isso aqui eu faço muita coisa, faço um baita estrago já com um reservatório só desse aí, então já dá para a gente começar já aqui a brincar já com a parte aqui dos combustíveis líquidos, então vamos desmontar aqui, aqui em cima acho que eu já tinha fechado, já tinha fechado, já está ok, aí eu vou abrir essa parte aqui ó, aqui e aqui, assim, que eu vou trabalhar aqui dentro com os duplicantes, isso aqui sai né, passa alguma coisa aqui dentro, passa oxigênio, mas não deveria, né, um monte de tubulação aqui, sai tudo, vaza tudo, vaza, 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 um monte de tubulação inútil aqui, vaza isso aqui também, depois se precisar eu construo de volta, não tem problema, fazendo aqui uma limpeza aqui, fica tudo parado, esse monte de coisa aqui dentro aqui, sem utilidade nenhuma, inclusive aqui né, isso aqui ó, tudo parado aqui à toa, sai daqui e sai aqui, beleza, pronto, aí que aí dá mais visualização, dá mais amplitude, vamos ver aqui se passa algum líquido errado aqui, até passa hein, até está passando um liquidozinho errado aqui, a água aqui é 28 graus, tá, isso aqui vai sair daqui né, inclusive esse loop aqui ó, de resfriamento também, ele não passa mais por aqui, ele já vai em linha reta, já lá para cima, mas por enquanto eu posso deixar ele aqui, por enquanto ele não vai me atrapalhar não, e aí os duplicantes vão trabalhar essa área aqui agora, vamos baixar isso aqui, certo, vai ser parede dupla, isolamento duplo aqui, isolamento duplo aqui, aqui e aqui, esse isolamento duplo, por enquanto até aqui né, porque eu não consigo entrar aqui para trabalhar nessa parte de dentro aqui, então os duplicantes conseguem voltar aqui tranquilo, e para eu continuar fazendo, acho que o Frank já está pousado lá em Pastora, né, já, cadê, já está aqui, vamos voltar ele, não, tem foguete, para, deixa ele aqui, deixa ele ajudando aqui, deixa ele ajudando aqui, né, eu preciso resolver aqui primeiro, por quê? Porque eu preciso de mais diamante, né, eu vou ter que fazer diamante, eita, nós, peraí, 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 eu tenho que trazer para cá o minério, mas eu tenho que fazer igual eu fiz lá, né, ele tem que ir pingando, tem que copiar essas configurações aqui, ó, limitador de transporte, tem que colocar um lá, que ele pingue em cima, e a automação dele, é ele mesmo, e tem, tem um, tem um filtro, entre a saída de, tá, ah, é verdade, o filtro é para manter, tá certo, tá certo, entendi, então eu preciso desse cara aqui, 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 mais ou menos, vamos colocar um material um pouco mais resistente, tipo aço, vai chegar por aqui o material, certo, que vai pingolar aqui para dentro, que vai cair aqui, só que essa automação aqui está errada, essa automação aqui, eu tenho que dar um clears entre esses dois, e colocar aqui um filtro, um filtrinho aqui, mas pode ser, pode ser de aço também, assim, e a automação, os cabos de automação, na verdade, né, aqui, e aqui, beleza, com isso, eu já vou conseguir, tá, vamos ver se eu consigo trazer para cá agora, o meu urano enriquecido, deixa eu ver, eu teria que trazer ele daqui, ó, teria que tirar ele daqui, ele viria, eu tenho 11 toneladas só de, de voo framito, e eu estou fazendo exatamente isso para que eu consiga ter mais minério, né, então eu estou gastando para poder ter mais, então vamos puxar ele por aqui, ele vem por aqui, atravessa a tela aqui, vamos subir ele aqui já, vem por aqui, Deus do céu, como isso é caro, acabou, gastei tudo, as 10 toneladas que eu tinha foi aqui, isso pluga aqui, certo, as configurações eu vou copiar só lá, então copia daqui para cá, e o filtro também, vamos copiar, só para não ficar olhando e ficar perdendo tempo já, pega logo a configuração, copia, é 60 segundos esse aqui eu coloquei, copia e cola, não tem erro, pronto, ah, faltou a placa de pressão, né, que eu nem, eu não lembro o quanto eu coloco nas coisas, 1 kg, soterrado, peraí que tem alguém preso, nossa senhora, hein, e está sufocando agora, e aqui ó, errei a cabeça dele, respira, isso, se piou aí, né, ninja, aí desmonta esse filtro aqui, não vai ter mais, isolamento duplo, aqui por cima também, e aí vai ter uma entrada aqui para a gente poder trabalhar, então, 3 de altura aqui, depois a gente diminui, ou assim, aí constrói na quarta, isso, pode ser aqui, assim, tem alguém preso ali, eu já vi já, essa porta aqui não existe mais, sai por aqui, vai mano, é que eu vou começar a abrir aqui, sair por aqui, vai dar ruim, sai por aqui então, e aí puxa essa escada aqui, pronto, Marcelo, o que você vai fazer aí? Não sei ainda, mano, vou desenvolver durante o processo aqui, de espaço primeiro, preciso saber qual espaço que eu tenho para trabalhar aqui, vamos tirar essas coisas daqui, isso aqui também sai, tira tudo que é desnecessário do caminho, para não te atrapalhar, tira isso aqui, tira isso aqui, eu estou preparando, estou armando a cama aqui, para poder já viajar com o foguete a hidrogênio, já para colonizar, já vou colonizar já, é o problema de eu deixar assim aqui, tipo, os duplicantes não vão conseguir ficar vindo para cá, então eu vou abrir aqui, ó, e vou fazer um airlock aqui, ó, que aí o vácuo não vai zoar, né, e aí eles conseguem entrar aqui para construir tudo aqui dentro por aqui, ó, porque senão vai ficar demorando demais para carregar ali o, a estação de lançamento, e a estação de lançamento, ela é para, né, para baixo tráfego, né, tá vendo, ó, se for alto o tráfego, ela não aguenta, joga uma nafta aqui e resolve tudo, ó, o líquido milagroso dos airlocks, o desespero dos certinhos, né, eu acho que esse negócio de airlock aí, eu acho que é, acho que é meio glitch, viu, acho que é meio roubado isso daí, vai, Cristiano, está entrando oxigênio ali à toa, obrigado, pronto, aí, já era, está resolvido, aí, agora os duplicantes têm acesso total aqui, então, pode fechar aqui, pode fechar aqui, pode fechar aqui, tem alguém preso já lá embaixo, vamos dar uma acelerada aqui para eles poderem sair, fecha aqui, desmonta aqui, aqui e aqui, para ir pegando aqui certinho, as passagens aqui tudo certinho, então eu tenho que tirar esse cano daqui já, né, não vai me lascar todo, ele está dando essa volta por aqui, por baixo aqui, só que na verdade eu só preciso que ele engate, é, daqui até aqui, ó, é isso que eu quero que aconteça, e aí eu quero ignorar toda essa água daqui para trás, ó, construir aqui rapidamente, show, e agora dá um clears aqui, ó, aí, pronto, agora toda essa água que está passando por dentro ali está de fato ignorada e eu posso colocar ela, cadê, aqui, ó, eu vou cortar aqui o suprimento de, vou cortar o suprimento aqui por enquanto, ó, e vou plugar esse aqui para gastar, assim, ó, para gastar esse aqui que está parado aqui dentro, show de bola, aí o resfriamento continua normal, beleza, tudo continua acontecendo, e aí eu gasto esse monte de água que ficou parado aqui dentro do cano, ó, certinho, e aí escada três para baixo, um, dois, três, quatro para cima, tem um monte de minério aqui, né, minério de, olha, nesse eu coloquei, cadê, eu coloquei uma lâmpada aqui para ver se rola alguma semente de alface alterada geneticamente, mas acho que eles não estão entregando aqui, deixa eu aumentar um pouco a sub, porque eu tenho, eu tenho 240 quilos, para ver se sobe um pouquinho aqui, só para eu não tirar daqui a plantação de alface, ela está aí tanto tempo já, mano, um, dois, três para baixo, um, dois, três, quatro para cima, próxima escada é aqui, e aqui eles conseguem alcançar tudo, estruturas, sai tudo, parte da limpeza é fogo, né, nossa, só para deixar disponível o local para trabalhar, já é esse perrengue, já, vamos ver que tem fio aqui passando aqui me atrapalhando, tem fio para cacete me atrapalhando aqui, é, tecnicamente não está me atrapalhando não, depois eu posso até usar, porque, é, está ligado lá fora no que gera o meus rádio-raio, e eu preciso fazer aqui, né, continuar, eles estão construindo ainda, deixa rolar, trazer energia para cá, já tem, tem coisa aqui em cima aqui que tem que tirar, senão vai me atrapalhar, aí aos poucos eles estão trazendo, e aí, depois eu vou precisar do que, eu vou precisar do, é, então, eu vou precisar aqui do coletor, gerador no caso, né, eu, se eu colocar ele aqui, ó, ele vai ser muito mais útil para mim, porque eu dou um tiro na diagonal lá para cima, e é provável que eu consiga acertar, não, peraí, peraí, que dá para fazer um esquema, ah, peraí, não, não posso fazer isso, não, não posso, senão o duplicante vai ficar dentro da, da radiação, bom, apesar que eu tenho grafite para isolar a radiação, né, é, se eu fizer, peraí, vamos fazer um esquema, vamos testar um esquema aqui, na verdade, eu quero ver quanto que isola, eu sei que isola bem, mas eu não sei quanto, bloquinho adiabático, peraí que eu coloquei parede de fundo aqui em tudo, é, eu não consigo pôr bloco aqui, ó, eu vou ter que tirar, não posso tirar isso aqui daqui, não, é melhor que fazer fora da área da radiação, deixa ele acionar uma vez para eu lembrar onde é, que aí eu construo o cara e daí a gente leva os radio-raio até ele, refinar, prensa de diamante, mas isso aqui é um gasto, é um gasto, mano, que dá um ódio, vou colocar ela aqui, acho que aqui dá, é que assim, o problema é que tem que dar a porcaria do tiro do radio-raio ali e depois eu fico meio sem ter o que eu posso desabilitar o que traz o radio-raio para cá e ir armazenando na bateria, né, mas eu acho que aqui a radiação não chega não, acho que aqui é safe, ó, e o pior de tudo, né, ainda por cima tem temperatura de sobreaquecimento, né, essa bagaça aqui, 75 graus, vai para o saco se não construir com ouro ou com 125 graus, né, porque ele é feito com metal refinado, né, o metal refinado ele tem um, não, não, é isso mesmo, 75 graus, vai para o saco, eu não sei que construa com amálgama de ouro ou aço, os duplicantes se prenderam aqui dentro, são tantas camadas para ser feito aqui dentro aqui, que dá até preguiça só de começar a mexer com oxigênio e hidrogênio líquido, dá preguiça só de pensar, só de lembrar o que tem que ser feito, e aí essa área toda aqui embaixo aqui fica uma área livre para eu poder dar uma trabalhada aqui, vamos colocar escadas já de obsidiana aqui, que eu vou descer diretão, tira aqui e tira aqui, e tira aqui também, ó, não parece, mas aquela água que eu estou puxando para fazer lá o fertilizante está indo para cá, ó, bem devagarzinha ela vai indo, sabe o que eu tinha que fazer, na verdade, porque aqui já vai completar, né, já vai completar, eu deveria colocar aqui também, que além de quando estiver lá com 20 toneladas, eu deveria colocar aqui um sensor de ar, um sensor de ar aqui perto das bombas, aqui em cima, na verdade eu posso colocar ele, não tem nenhum espacinho que eu possa pôr ele aqui, para pôr aqui, ó, e é exatamente onde eu preciso ele, preciso dele, um sensor de ar aqui, ó, vou construir aqui rapidão, e eu vou colocar ele para ligar, mesmo que eu tenha 20 toneladas de, de, de fertilizante, tá, por quê? Para que eu tenha gás natural, entendeu, então eu vou colocar ele, apesar que eu estou com quase 4, 4, quase 4 quilos já de gás natural aqui dentro, né, e eu já estou gastando, já, já está rolando, né, eles já estão preparando lá as comidas, eu só não tenho os ingredientes, a maioria dos ingredientes, mas, já está, ó, hambúrguer congelante está rolando já, sim, pô, assim que sai churrasco, sai hambúrguer, ó, já está rolando hambúrguer congelante aí, nem sabia, sabe o que eu acho que eu vou fazer, eu vou aproveitar que tem água aqui, ó, que tem um airlock natural já feito aqui, vou abrir essa parte aqui de baixo para eu poder limpar aqui dentro, apesar que não é hora ainda, né, ainda não é hora da limpeza, dá para sujar muito ainda aqui dentro antes de deixar rolar, depois na hora de limpar mesmo, para finalizar, eu abro aqui e faço a limpeza, só não está vindo para cá ainda o urânio enriquecido porque eu não pus a ponte aqui, ó, logística, ponte, bimba, ô, de aço não, aí você está de sacanagem, de aço não, pô, qualquer coisa aí, bosta, custa 400, teve uma época já no jogo que a ponte de transporte era feita de mineral bruto, tá, era feita de mineral bruto, então era bem, era bem desbalanceado nesse sentido aí, deixa eu puxar aqui o cabo de automação antes que eu esqueça, porque ele vai ativar ele mesmo, então tá, beleza, está meio que limpo já aqui, deixa eu só tirar essa parede de fundo aqui que ela está me atrapalhando, nossa, quanta tranqueira a gente vai deixando para trás, né, ó, e é isso, beleza, está chegando aqui o urânio enriquecido, então esse cara aqui já vai começar a funcionar, carregou, parou, certinho, está verde, ele só vai abrir aqui de novo depois de um minuto, acho que eu esqueci de um detalhe aqui, hein, que pode ser crucial, não tem água, não tem, mano do céu, não tem água, 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 ponte, você tá maluco, Marcelo, você tá doido, vai explodir, para de jogar urânio aí, bicho, a água que tem lá dentro, ó, ó, a temperatura subindo, para de jogar urânio aí dentro, fela, se chegar a água já era, chegar a água, GG, aí, chegou a água, ok, ufa, eu não preciso mais de água, é, na verdade, pode chegar até 150 quilos aqui dentro de água, mas ok, já começou o resfriamento, já, tá, o que que ia acontecer se caso o reator, ele, é, soltasse a água que tá lá dentro e não tivesse água disponível para ele continuar, ele ia aquecer de uma vez, ele ia, e provavelmente ele ia explodir, ele ia derreter o núcleo, tá lá, soltou, ó, quando ele solta, ele repõe a água que tá dentro e resfria, aí a água que tá lá dentro esquenta de novo, esse é o ciclo dele, tá, e aí quando ele solta a água, se não tem água disponível para resfriar ele, e ele não para, tá, ele não para não, ele continua, vamos ver a distância, limba, ok, aqui o duplicante trabalha tranquilão, nessa área aqui, vamos aumentar aqui o, o buffer aqui, né, o filtro, na verdade, para 200 segundos, por que que eu vou aumentar para 200 segundos agora, porque eu sei que ali é seguro, né, então agora eu vou criar o meu loop de geração de radiação, rádio raios na verdade, né, então vai um gerador de rádio raios aqui, ele vai atirar para a diagonal lá em cima, então tem um detalhe aqui, eu acho que atirando na diagonal para baixo, acho que não pega no duplicante, só que eu tenho que colocar um, tá, vou colocar aqui, assim, aí ele vai atirar para a diagonal, diagonal, deixa eu só pegar aqui o, o refletor, ele vai atirar para a diagonal aqui, ó, ele vai atirar para a diagonal aqui, então, isso aqui vai ficar assim, e aí esse outro aqui, ele vai receber isso, e vai atirar para a outra diagonal, olha o macete onde ele se apoiou ali para construir, esse aqui atira para cá, e esse aqui atira para cá, certo, o resultado desse tiro aqui vai trazer o rádio raio até aqui, ó, e aí eu coloco mais um refletor quando encher, e quando encher eu posso simplesmente deixar passar direto e desligar, ou eu coloco a bateria aqui no meio, aqui, aí parou, né, acabou, eu deveria colocar ela aqui, ó, mas não dava boa aqui, teria que pôr aqui, aqui dá, só tirar as escadas que aqui dá, eu tenho que fazer um chão para ele, não, não construo ele, acho que agora ele não funciona mais sem o chão, né, acho que eles consertaram isso, acho que ele não funciona mais quando tira o chão, tá, vamos fazer o basicão aqui, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, e liga esse cara aqui, e ele atira para a diagonal para lá, certo, e aí esse aqui vai atirar de baixo aqui, esse aqui vai pegar o rádio raio dele, e vai atirar, na verdade eu vou pôr ele em pé, assim, porque eu consigo atirar no, não, de carrega, né, na bateria, vou colocar ele assim, ó, assim, vai uma câmera aqui, ela não tem temperatura de sobreaquecimento, então posso pôr ela aqui assim, e ela sempre atira para cima, sempre atira para cima, aí ela, quando ela der o sinal de carregado, ela vai desligar esse aqui, tá, então, a gente vai puxar aqui, puxar aqui, é, acho que tem que ir uma porta não aqui, né, em algum lugar aqui, eu tenho que pôr uma porta não, liga aqui, e liga aqui, aí, eu poderia pôr para carregar antes, né, eu evitaria esse tiro passar por aqui, tá, deixa assim, e esse aqui, vai fazer com que esse aqui ligue de volta, esse vai dar o sinal verde para ele, eu acho que é isso, se não vou também, meu amigo, já já a gente vai descobrir, alguém vai tomar uns pipoco aí, só precisa dar energia para esse povo todo aí, olha o tamanho da tomada, meu Deus, aí, só voltar aqui, retorna, que é o normal, é, dois, dá para usar tudo com esse cabo aqui, ó, vai dois oitocentos e quarenta, dois novecentos e oitenta, dá certinho, né, porque ele está só ele ligado aqui, ó, então dá para ligar todos esses aqui no mesmo, no mesmo circuito, e eu preciso, né, dar o retorno aqui do rádio raio, que é a pingolada, para lá, aqui dá para construir assim, que aí eu ponho ele virado para lá, eu só colocar ele lá em cima, ele vai perder a direção aí, vai, ilimitado, mil rádio raios e cem quilos de carbono refinado, o carbono refinado a gente está produzindo aqui, eu coloquei aqui para cem quilos, mas na verdade eu vou aumentar agora para uma tonelada, mil, mil quilos, para ele voltar a produzir ali, beleza, já está disponível aqui para começar o armazenamento, como é que ficou a automação, está vermelho, exatamente porque eu tenho que pôr uma porta não aqui, vamos dar um clears, automation, pimba, mais, certinho, eu preciso começar a pensar já em tirar esse material daqui de dentro, né, acho que eu deveria fazer um bloco aqui, ó, para sempre deixar o lixo radioativo aqui, ó, que ele vai me ajudar com a radiação aqui, ó, ou não, vai sim, ele vai manter a radiação aqui dentro aqui quando o reator não estiver ligado, então vamos dar uma pingolada aqui, ó, droga, tem parede de fundo aqui, desmontar, e aí tem que desmontar aqui também, que aqui vai ser onde a bomba vai puxar, né, então desmonta a parede de fundo e aqui também, desmonta a parede de fundo, está subindo a temperatura aqui? Está nada, está difícil subir essa temperatura aqui, bicho, aí vai um bloco aqui e dois blocos aqui, aqui que essa bomba aqui vai puxar depois para algum lugar, é, está chegando a 100 quilos aqui já, eu acho que, eu acho que chega disso aqui, ó, tá, eu tenho que ligar isso aqui de volta quando as turbinas estiverem deletando o calor, tá, então agora vai demorar bem mais agora aqui para subir isso aqui e a água que estava pingando aqui dentro e aumentando essa temperatura agora vai ser mais difícil dela entrar e aí o reator vai, vai subir na temperatura aos poucos, então esse aqui atira para lá, já está carregando, ó, ele atira para lá, pega nesse aqui, pingola aqui, desce aqui, se carregar esse aqui tiver cheio até o talo, ele manda para cá, esse aqui manda para cá e sobe, só faltou este aqui virado para cá, aí pronto, para dar o retorno. Eu fiz um loop errado aqui, ó a impressão minha, porque se esse cara aqui, é, na verdade eu não preciso que esse aqui automatize esse, né, eu posso deixar esse aqui ligado o tempo todo, porque quando ele encher, automaticamente ele vai desligar lá. É, eu não preciso desse aqui, aí, não preciso desse, beleza. Vamos agora botar aqui o loop de volta em 60 segundos, porque está 200, né, 60 segundos. Acho que é isso, agora eu volto a produzir aqui diamante tranquilão, talvez uma automaçãozinha para ele parar, e aí ele pararia com o quê? Com mil? Dois mil? Que é o máximo, dois mil. Só não lembro onde o diamante cai aqui, deixa eu limpar aqui o chão. Difícil é juntar, né, mil radio raios para fazer 100 quilos de... putz, mano, é ridículo, né, essa proporção aí, é bem fora da realidade do jogo, né, mil radio raios para fazer 100 quilos de diamante, é sacanagem. Tá, agora aqui a temperatura vai começar, de fato, a subir, né, para o reator parar, ele só para 150 quilos, e agora a gente consegue manter esse loop aqui, ó, de que quando ele para praticamente de funcionar, carrega de novo. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó lá, quando estava quase parando, carregou, ó, e aí ele fica nessa, ó. Aí quando ele estiver quase parando, aí carrega de novo, quando ele estiver quase parando, carrega de novo. Quando ele atingir a temperatura limite aqui, que é 200, que eu setei para 210 graus, aí, de fato, não faz mais entrega nele, igual está lá do outro lado, a automação é exatamente a mesma, tá, então deixa ele feliz aí, porque ele também vai ajudar a gente a fazer umas plantações aqui para baixo aqui. Eu só acho que eu tenho que tirar esse bloco aqui, ó, para passar mais radiação, né, tirar esses blocos aqui, ó, tem duas fiadas aqui, se eu tirar essa fiada, aqui, ó, quero que passe mais radiação aqui para baixo, tá, e aí depois a gente para, né, o funcionamento dele, constrói aqui embaixo a parte das, provavelmente vai ser pimenta, coquinho e... e árvore pergolada, provavelmente, aí, ó, vai dar para... tem bastante área de construção aqui. Não sei se esse cara aqui eu posso até abrir ele, para falar a verdade, viu, é só subir a pressão de oxigênio da base que eu abro esse cara aqui, ó, vamos ver se a radiação vai dar aquela subida já assim que começar a tirar os blocos da diagonal. Vou tirar esse bloco aqui, ó, ó, já começou, ó, ó, aqui já tem 327. Aê, boa, é isso que eu quero. Essa daí, ô, filha da mãe, era para tirar os outros dois blocos ali, me ajuda aí, mano. Já deu algum tiro? Vai dar agora, ó, se prepara. Ah, e o tiro está pegando aqui? Ih, está zoando. E o tiro não está passando aqui pela diagonal. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui... Filha da mãe! Filha da mãe! Vou ter que colocar ele aqui e puxar esse aqui um para cá. Vou tirar esse aqui, ó, desmonto. Nossa, mano, está enchendo rápido aqui, ó, rapidão ele está enchendo. Mas ele está num ponto aqui que não está me ajudando, não. E aí eu vou puxar isso aqui para cá, ó, assim. E esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Ou será que para cima é melhor? Deixa eu ver como é que está as radiações aqui. Aqui eu pego 7500, aqui eu pego 5.000. Não, nem ferrando. Tem que ser aqui mesmo. Inclusive é até melhor, de cabeça para baixo. É até melhor. Estava vacilando. Aí. Nossa, o contador Geiger fica maluco. Vai precisar mudar alguma coisa aqui? Vai. O fio. Os duplicantes não têm acesso aqui? É impressão minha. Não. Prioridade máxima. Sai daí, Samuca! Sai daí, Samuca! Diagonal. Aí, agora sim. Pronto! É, ficou até melhor agora. Eu tenho muita energia nessa base aqui. Eu poderia até construir mais desse aqui de rádio raiz. Esse aqui está puxando quanto? Eu quero acelerar esse processo aqui. Esse aqui está com dois e pouco já. Tem algum sobrando aqui? Tem aqui, ó. Esse aqui está vacilando. Eu podia levar ele para lá e colocar mais quatro. Esse aqui, ó. Poderia colocar mais quatro aqui em cima aqui, ó. E eu vou fazer isso, mano, que eu estou maluco. Para acelerar o processo. Trazer para cá, ó. Vem até aqui. Certo? E aí eu coloco aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aí é energia, hein? Se vocês gostam de consumo de energia, meu amigo, chegou a hora de vocês. Um, dois, três, quatro. Agora eu não estou para brincadeira, não, hein? Agora acabou o café com leite aí. Aí, constrói aí rapidão para a gente não perder tempo aqui. Temperatura. Vai demorar para subir essa temperatura, hein? Ah, esqueci de virar esse aqui para o lado. Caramba, estou perdendo um monte de rádio raio. Aí, agora esses aqui tudo virado para o oeste. Nice. Quanto está de radiação aqui quando ele liga? Sete mil. Está dando a mesma coisa lá de baixo. Tá, mas eu tenho que automatizar também o desligamento desses aqui em cima, né? Ó, está vendo? Está desligado aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Tomou um tiro ali, ó. De bobeira na favela, como diz. Nossa, eles estão pegando essa... Aí as turbinas começaram, hein? Começou a pipocar a turbina aí. Tá, eu vou desconectar aqui, porque eu tenho bastante água acumulada no cano. Eu preciso que as turbinas agora comecem, de fato, a funcionar para dar o loop aqui, né? Aí, constrói esses cabos de automação é rapidão. Beleza, está tudo ligado. Está carregando certinho. É... Acho que é só isso mesmo aqui. Acho que aqui está pronto. Aqui eu caprichei no coletor, hein? Então, aqui seria um lugar interessante para eu, né, começar a superpressurizar. O... E fazer igual eu fiz lá do outro lado, lá. Mas depois eu faço aí. Por enquanto, deixa assim, só para a gente, né, avaliar aí as mecânicas. Aí, está carregando, ó. Deixa de boa aqui. Pronto. Agora a gente vai ter diamante de novo. Bastante, inclusive. Ok, vamos lá. Vamos, pelo menos, começar isso aqui antes de terminar o episódio. Aqui, daí, já ficou no vácuo. Já posso fechar aqui de novo. É... O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar aqui em duas modalidades. A modalidade de resfriamento do hidrogênio. Né, e a modalidade de resfriamento do oxigênio. Para o hidrogênio, a gente precisa de bem menos espaço. Então, eu acredito que eu vou pegar exatamente essa área aqui para o hidrogênio. Então, vamos desmontar aqui. As paredes de fundo. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Porque aqui eu vou subir um paredão. Talvez mais um de tamanho para o hidrogênio, né? Para a gente trabalhar com uma bomba tranquila, ter espaço aqui dentro. Deixa eu tirar aqui, paredes de fundo aqui. Que aí eu consigo visualizar melhor. Tira tudo isso aqui. É, então... Eu... A minha energia não está aguentando, não. Não está rolando. Vou ter que fazer mais geradores a hidrogênio. Não vai ter jeito, não. Vou ter que fazer mais uma sala. Acho que aqui cabe, ó. Deixa eu tirar isso aqui, que eu copio e colo só. Aqui cabe... Na verdade, cabe duas aqui, ó. E aí eu já garanto. Vou fazer duas logo aqui. Vamos igualar essa altura primeiro, né? Que aí eu consigo... Cabe até três, talvez, hein? Vamos lá. Eu preciso ajeitar aqui minha produção energética para não ter problema. Duplicantes, resolvam aqui esse problema aqui para mim, por favor. Um radio raio atrás do outro agora. Agora eu vi vantagem. Está vendo? Está dando queda energética ali. Eu estou perdendo o radio raio à toa. Mas eu vou resolver isso. E agora... Tira aqui. Aqui é um pouco mais tranquilo de trabalhar com a radiação alta. Porque a gente está com as pílulas aqui, né? O Lucas, ele não para de produzir pílulas ali. O Lucas está com o máximo de medicina já, tá? Ele está com 20 pontos já de medicina. Tem um hospitalzinho agora aqui bacana. Olha a Jana. Está machucada. Coitada. Vamos colocar aqui para 85%. Que é quando eles começam a tomar dano de... Né? A Jana já está designada. Vamos pôr aqui 85% também. Quem mais tem aqui? O Mauro também está abaixo de 85%. E tem mais um ainda. 85%, que é quando eles começam a perder velocidade, tá? E o chumo também. Pronto. Vai para a maca de triagem os três até se curar completa. Nossa, a Jana estava muito zoada. É os tiros, né? Tomando o tiro aí de graça. Já estou carregando já aqui, ó. Já tem 150 radio raio já armazenado aqui. Beleza. E aí quando ele estiver cheio, ele vai desligar todos os... Todos os coletores de radio raio. Então, está perfeito. É isso que eu quero, mano. Ó, encheu rapidão, mano. Isso é louco. Dá até gosto, assim. Tá, vamos lá. Agora que está limpo aqui. Eu preciso de uma parede dupla, talvez, aqui também. Porque vai ser muito frio aqui, né? Acho que 5 de tamanho está bom. Até onde isso vai? Por enquanto, até aqui. Assim. Eles conseguem construir aqui? Não. Tem que descer uma escada. Eles vão se prender. Deixa eu até dar prioridade alta na escada. Porque senão eles vão se prender com certeza. Ó, já foi fabricado aqui o primeiro diamante. Então, o ponto é aqui. É, o que seria o ideal aqui? Desmontar isso aqui agora. Colocar uma placa de pressão. Perfeito. Ficou muito seguro aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que um bloco... Um bloco... De grafite isola. Um bloco normal de grafite. Droga, não dá para colocar porque eu coloquei paredes de fundo. Ou sacola. Mas eu fiquei curioso agora. Eu quero ver se tem diferença entre o de... Nem precisa de parede de fundo aqui. Vocês sabem, né? Eu só coloquei só para colocar. Aqui dentro não precisa. O bloco normal de grafite aqui. E o bloco adiabático de grafite. Dá para fazer adiabático? Tem que dar. Aí. E o bloco adiabático de grafite. Eu acho que o adiabático vai ser melhor. Porque a massa dele é maior. Mas eu acho que não tem nada a ver com a massa. O escudo de radiação. Vou colocar aqui, ó. Para parar de fabricar. Quando tiver uma determinada quantidade aqui. Gabriel ketchup. Aí, beleza. Vamos ver. 68%. 988. De 3.701. Para 988. E aqui de 3.899. Aqui é mais alto. Para 1.60... É o mesmo escudo. Os dois é 68%. É por porcentagem. Não tem nada a ver com a massa. Só queria tirar essa dúvida. Porque eu ainda não tinha testado no debug isso. Então aqui para evitar maiores riscos. O que nós podemos fazer? Fazer aqui uma paredola aqui. Dupla ou talvez tripla. Na verdade só dupla, né? Que o duplicante tem 2 de altura. Que aí vai segurar qualquer radiação. Que na verdade não tem. É praticamente seguro aqui. Onde o dupla... É impressionante. É impressionante isso, né? 2.000. Enquanto tiver abaixo de 2.000. Fica ligado. Quando chegar acima de 2.000. Desliga. Beleza. E aí está disponível aqui. Está funcional de novo. Por que isso aqui não está atirando? Ele só atira se tiver automação? Então vamos puxar a automação daqui. Espera aí. Mas ele tem que ficar... Ah, tá. Ele ficou verde. Já desligou. E aí a gente puxa a automação daqui para cá. Eu acho. Que enquanto aqui estiver verde. Ele vai atirando. Enquanto a produção estiver verde. Ele vai atirando. Olha aí. Olha o Adrian. Veio trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né Adrian? Meu Deus do céu. É muito demorado. É muito ruim essa estrutura. É muito mal feita, mano. Foi feito às pressas. O negócio foi muito mal feito. Não constrói em cima primeiro não. Porque senão você vai tomar um tiro aí. Apesar que constrói vermelho, né? Ele só fica... Só vai ficar verde quando conectar todos os cabos. É verdade. Eu achei que ele já atirava quando não tinha automação. Mas realmente, se não tiver o sinal verde, ele não atira. Estou falando besteira. Aí só falta construir ali. As turbinas acordaram. Sai daí, sai daí. Aí, agora sim, ó. Isso. Aí o duplicante fica ali tranquilão, ó. Ele entra aqui, trabalha. O tiro passa direto e vem pra cá. E aí já ativou de novo aqui a geração de rádio raios. Perfeito. Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui. Pior que tá tudo de chumbo, né? É. É. Aqui, ó. Certinho, ó. Pimba. Eu tenho esse chumbo todo aqui? Não tenho, mano. Maluco. Eu tenho que trocar isso aí por bloco normal. Não tenho esse chumbo, não. E aqui eu tenho que plugar a automação daqui na bateria principal lá embaixo. Nessa aqui. Ou então colocar outra bateria lá, né? Mas gasta pouco aqui. Gasta pouco material. Nem vou passar por aqui, que pode ser que eles não construam. Vou passar por aqui. Daqui até aqui. Pronto. Beleza. Tá bom. Aí a gente vai ter mais uma... Mais um local aí produzindo energia. E aí a gente... Eu achei que ia demorar um pouco, tá? Pra eu precisar construir outra dessa aqui. Mas realmente não demorou não. Foi mais rápido do que eu pensei. Agora... Isso porque eu nem comecei a produzir o oxigênio e o hidrogênio líquido, tá? Porque aqui eu vou gastar muita energia também. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!